E olha em que caso absurdo, na noite de ontem um homem foi baleado no joelho, depois de uma discussão no estacionamento de um shopping na zona norte de Porto Alegre. A polícia está investigando o caso e a repórter Gabriela Milanese tem mais informações. Tudo começou na noite de ontem, quando dois homens que utilizavam a pista de kart aqui do shopping em Iguatemi, tiveram uma discussão. De acordo com a polícia, um deles ficou irritado com uma manobra e atirou duas vezes contra um piloto da outra equipe. Houve uma discussão em razão de uma manobra dentro da pista onde um teria cortado a frente do outro. Após a corrida, houve essa discussão em razão dessa manobra que teria prejudicado um deles. estabeleceu uma discussão e segundo testemunhas, o agressor estava armado, sacou a arma e efetou dois disparos, atingindo o joelho dessa vítima. Segundo o delegado, a bala ainda está alojada próxima do joelho. Mas a vítima de 28 anos, que está internada no Hospital Conceição, não corre risco de vida. O shopping irá disponibilizar em breve as imagens das câmeras de segurança e o agressor deve perder o registro do porte de arma de fogo. Eu vou aprender a arma e caminhar a perícia e vou oficiar a Polícia Federal para que casse esse porte de arma, porque eu entendo que esse rapaz não tem condições psicológicas de andar armado, de ter porte de arma. Porque numa discussão besta, um fato desse, seja por qual motivo for, sacar uma arma dentro de um estabelecimento comercial e efetuar disparos, poderia ter sido uma tragédia muito maior, tem crianças ali que andam de cartes e ele poderia ter matado alguém. Nenhum dos envolvidos tem antecedentes policiais. O homem que efetuou os disparos deve aguardar a conclusão do inquérito em liberdade. E este empresário de 27 anos, responsável por balear o homem no shopping, prestou depoimento à polícia na tarde de hoje. Ele disse ter disparado porque se sentiu ameaçado por pessoas que estavam com a vítima, alegando ter reagido em legítima defesa. Detalhes do depoimento do autor divergiram das testemunhas da vítima. Em nota, o shopping Iguatemi esclareceu que as equipes médicas e de segurança atuaram com prontidão no atendimento e as autoridades competentes foram acionadas imediatamente. O shopping continua funcionando normalmente. Legenda Adriana Zanotto